Olá pessoal, hoje a abordagem do meu vídeo é compartilhar com vocês das aquisições que eu faço em bazares beneficentes, compras em grupos de Facebook, compra feita em leilão. Para quem é colecionador tem que estar sempre antenado em informações e aonde a gente pode encontrar essa variedade de brinquedos aqui, brinquedos atuais, brinquedos antigos, como tem alguns que eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho uma postagem aqui no blog, vou mostrar para vocês. Aqui no meu blog, se você digitar aqui, procure e digitar onde comprar brinquedos antigos em São Paulo. Então, lembrando que o meu blog, o endereço está aqui, Ana Caldato, blogspot. O blog no Google é só digitar onde comprar brinquedos antigos, blog Ana Caldato. Sempre usei de 2011, eu tenho uma postagem, aqui ó, dica de onde comprar brinquedos antigos. Por que eu gosto de estar sempre comentando sobre isso? Porque tem vários locais para você poder comprar brinquedos, né? Porque as pessoas me perguntam, mas onde você adquire tantos itens? Está aqui, ó. Você tem a feirinha, você tem bazares beneficente, né? Casa André Luiz, Lar São Francisco, Samburá, Exército da Salvação, Casa do Tiãozinho, Bazar São Judas, Casa Roupe. Então, tem vários, ó, o Nibes. Nibes, eu sempre coloco os mais referentes, né? E estou sempre visitando a loja de brinquedos, até que eu cito aqui, né? Então, tem umas postagens para vocês aqui de referência. E tem uma outra dica, a minha outra dica, entra no Facebook, entra no Facebook e digita lá, Garimpaço. Essa página, ela vai lhe dar várias opções de bazares beneficente. Eu estou citando de São Paulo, mas aqui acho que abrange até algumas regiões do interior de São Paulo, alguma coisa assim. É interessante, porque eu sempre comento, toda a cidade, por mais pequena que seja. Porque tem gente que fala assim, ah, mas na minha cidade não tem bazar beneficente. Será que não tem um bazar beneficente realmente? Será que você não procurou aquele bazar da pechincha da sua igreja ali da esquina, no seu centro espírita, naquela comunidade, naquela ONG, tá? A ONG, por exemplo, eu tenho no interior ONGs de gatos, de gateiras. Então, assim, existe, do pelotão, que arrecada dinheiro para arrecadações para animais. Então, a PAI, a PAI do interior também costumam fazer bazares beneficente. Então, fica a minha dica. Procure, procure saber quais bazares, quais igrejas, quais centros espíritas, qual é a comunidade, qual é a ONG, qual é a instituição, a PAI, casa-roupa, graaque. Procure informação na sua cidade para ver o que você tem de bazar. Se o seu bazar da sua cidade, ele é só de roupas, porque algumas pessoas comentam assim, mas Ana, na minha cidade não tem, não tem, só faz de roupa. Ah, estimule, vai lá. Ah, seja voluntário, vai lá, incentive, faça a iniciativa para que esses bazares também tenham de utensílios, de brinquedos, né? Vale lembrar que todas essas ações beneficentes, eles arrecadam dinheiro. Então, eles recebem esses brinquedos de doações, eles recebem roupas de doações, eles recolhem aquilo que é o brinquedo adequado. Por que eu falo que é o brinquedo adequado? Porque a maioria dessas instituições, as crianças são pequenas, eles não podem receber, às vezes, brinquedinhos miúdos, né? Brinquedos pequenos que a criança pode estar engolindo, alguma coisa assim. Então, o que essas instituições fazem? Elas revertem isso em vendas e acaba gerando um valor que é usado nas instituições. Então, vale lembrar, quando você doa para uma instituição, cabe a ela, na minha opinião, né? Ela destinar o que ela vai fazer com as recadações. Alguns brinquedos, realmente, eu acredito que eles coloquem para as suas crianças, né? Brincarem e outros, eles revertem no valor para arrecadar os fundos para que seja comprado aquilo adequado, né? Que seja, realmente, um brinquedo pedagógico, que seja um item para que as crianças possam brincar sem ter algum problema, né? Espero que eu não esteja falando algo errado. Eu não perguntei, não procurei saber isso por uma instituição, estou falando pela minha experiência, porque algumas pessoas criticam. Ah, mas isso aqui vai para a mão de colecionador. Que ótimo, que ótimo! Nós estamos preservando a memória de alguns brinquedos que daqui a uns anos, algumas crianças vão querer lembrar. Não está indo para o lixo, né? Não está indo para o... Quando vai para o reciclável, ainda é que bom, né? Mas não está indo para o lixo. Então, isso aqui está sendo mantido em um acervo para que seja uma referência. Quem aqui não gosta de ver um item como esse? Olha aqui, ó. Olha o material. Ainda tem até o ano. É uma lembrancinha, ó, de aniversário. É uma lembrancinha de um aninho de uma criança que nasceu em 92. No lote também de hoje que eu peguei num bazar, olha, tinha as borrachinhas, no lote cheio de borracha. Alguns itens eu separo e volto para a doação. Porque o que eu vou fazer com tantas borrachas? Essas borrachas são boas. Lavando elas, uma criança ainda pode usar. Então, que se são borrachas que foram usadas, estão sujas. Mas lavou de gisteira também, o mesmo item. Então, eu tenho algumas coisas que acabam voltando. Eu faço uma peneirada daquilo que eu acho que é interessante ficar no meu acervo e aquilo que não vai, ela vai para a doação novamente. Bom, eu vou falar mais um pouquinho para vocês. O quão é importante, né? O quão é importante a gente estar garimpando. Quando eu falo garimpar, eu não garimpo só em bazares beneficentes. Ah, bazares de usado, brechó. Eu também compro, um exemplo, essa peça eu comprei num leilão, tá? Num site de leilão. Essa boneca, essa boneca que é estilo Emília, ela está toda original ainda com a etiquetinha dela. Eu comprei num grupo, um grupo que a gente mantém lá no Facebook de bonecas de Emília, né? Então, assim, os grupos também em Facebook de vendas, eles auxiliam muito, porque cada grupo tem uma categoria. Eu vou dar umas dicas rápidas aqui para vocês de alguns grupos que eu mantenho no Facebook para facilitar esse contato entre quem tem com quem compra. E aí E aí E aí E aí Claro que lá tem pessoas que querem vender super faturado Tem pessoas que a gente tem que tomar cuidado com o golpe Mas cabe você dar uma olhada, ver para onde essa pessoa vai anunciar Pesquise antes de comprar Não vai e não compre já no primeiro anúncio lá A boneca, ai, 300 reais, tá valendo Não, às vezes a boneca você vai achá-la por 100, por 50 num preço bem mais acessível e em melhor estado Pesquise Pesquise muito E garimpe Vá nos bazares Vá na feirinha Vá procurar outros meios Para você também ter uns itens usados Aqui são todos os itens usados A gente vale lembrar isso Todos os itens aqui nessa mesa Já passou pela mão de alguma criança Isso é um garimpo de uma semana De uma compra que eu fiz Já chegou rápido aqui Então Para ter uma ideia Para vocês terem uma ideia Que quando eu saio Para visitar 3, 4 bazaars num dia Eu volto com isso aqui Com essa mesinha lotada aqui de coisas Então sempre tendo uma boa colaboração Olha que lindinho esse Então sempre tendo uma colaboração De pessoas que me doam Mas também Dos contatos Fora Da internet Alguns assuntos Pingentes Importados Pender ovo Quem lembra aqui dos cachorrinhos da estrela Nosso fof Nosso fof Esse era da Glaslite Quem trouxe aqui para o Brasil também Os duendes E o que eu quero mostrar é esse aqui Chegou mais um item Da marca Pacalolo Dias atrás eu postei Que eu consegui também um item da Pacalolo No acervo Que veio também de doação E esse aqui eu acabei adquirindo agora Num bazar de usados Tá O outro que eu consegui Era ele menor Vou ver se antes Eu consigo agrupar os dois Numa foto Aí tem o Alf Esse ursinho Acho que é o Mel Ou alguma coisa assim Não lembro o nome dele Também tem sobre esse macaquinho Vocês querem relembrar quem é ele? Vou levar vocês lá no postagem do blog Do 2011 Uma postagem de 2011 Onde eu falo sobre o macaquinho Monchi Monchi Eu não sei falar a correta pronúncia Tá? Mas ele é de 1974 E é japonês Então tem aqui A pintura dos olhos Que tem um azulzinho Já os O que foram produzido aqui Distribuído no Brasil Pela estrela Os olhos não tem essa manchinha Azul Vou no próximo aqui Eu já mostro pra vocês A diferença dos olhos Então esse aqui É o original japonês E esse foi o licenciado aqui no Brasil Que nós chamamos de tica e tico Os macaquinhos Os macaquinhos Uma confeitaria da Moranguinho Os palitinhos de madeira ainda Olha que bacana Até etiqueta de bagagem Até isso chega aqui Etiqueta de bagagem Eu também colecionei Colecionei papéis de carta Nos anos 80 Com esse tema Vários itens, né? Algumas coisas são Como eu citei São atuais Mas um dia vai fazer parte Da história Também de alguma nobre De alguma criança Esse aqui eu não conheço Confesso pra vocês Que eu peguei hoje Um bazar de usado Vou ainda pesquisar sobre ele Ele é todo Eu já tenho outros itens Que é assim Boneca flex, né? Ele é todo emborrachado Então você vai mexendo Estilo boneca flex Esse aqui Eu lembro que a minha mãe Presentou Alguém Eu não lembro se foi A minha prima Cíntia Quando ela nasceu Mas eu lembro que a minha mãe Presentou algum familiar Não preciso falar Do gênios, né? Esse aqui O gênios está até no mercado De volta lá no site Da estrela Mas esse aqui É o gênios antigo, né? E claro Claro Que olha quem está chegando aqui Quer ser filmada Aqui elas Elas participam Elas fazem parte Olha Olha quem está aqui Do meu outro lado Ai Essas menininhas Viu? Olha aqui Vai Agora é a hora da festa Provavelmente vai derrubar Alguma coisa Deixa eu pegar outra Antes que ela pule Aqui Minha menininha Ah, minhas meninas Essa é a Cici E a Mimi Esse rabo É da Mimi Oi Mimi Tá gostando também? Meu bem Você tá gostando De participar do vídeo? Acho que o pessoal Vai gostar também Ver vocês Olha ali Olha ali A dona Cici Cheirando É A gente tem que pensar Também que esses brinquedos As crianças tiveram O cachorro O gato Então tem o cheirinho, né? Então isso atrai Que elas ficam curiosas Pra ver o que Que tá acontecendo também Além de serem Duas bebês Duas bebês De 60 dias Né? Então é isso aí Espero que eu tenha colaborado Com mais algumas informações Pra vocês Vem fazer inscrição No meu canal Quem puder divulgar Eu agradeço Vale lembrar Que o meu Instagram Eu tô bloqueada Pra escrever comentários E fazer hashtag Aí eu criei Outro perfil Lá Pra comentar Tá bom? Então Quem quiser Poder me acompanhar Também no novo Eu tô aguardando Pra ver o que aconteceu Né? Mas algumas pessoas Também tiveram Esse problema de bloqueio Então eu acredito Que logo volte ao normal Por lá, tá? Quem puder Venha participar Um grande abraço Da Ana Caldato Pra todos vocês Que me acompanharam Durante esses minutinhos Aqui de bom bate-papo Um grande abraço Um grande abraço Tchau 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 Tchau